Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. É um prazer enorme ter a sua companhia aí do outro lado da telinha. Seguinte, estamos em maio. Maio, além do mês das mães, também é conhecido como mês das noivas. Nós vamos falar aqui sobre uma exposição que vai acontecer para as noivinhas, viu? Fiquem bastante atentos. Nós também vamos falar sobre hérnia de disco aqui no Bem Assim de hoje. Enfim, vai ter muita coisa boa e eu tô contando com você. Então não sai daí não, porque o Bem Assim tá começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. Você aí que nos assiste, né, pelo portal gazetoeb.com, pelo canal 25 da NET, pela nossa fanpage lá no Facebook e quem sabe ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Bom dia. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente nesta quinta-feira. Lembrando ainda que você pode nos acompanhar também nas redes sociais, tá? Nós estamos lá no Instagram com o perfil arroba TV Mar canal 25 e também lá no Facebook, como eu falei há pouco, com a nossa fanpage, que é TV Mar. Busca lá, gente, você vai poder conferir um conteúdo exclusivo dos bastidores aqui, que é a que rola por trás das câmeras aqui durante toda a programação da TV Mar. Lembrando também que você consegue nos acompanhar no YouTube, assistir lá as nossas reprises. Se você perdeu alguma entrevista ou até mesmo alguma culinária, algum quadro, alguma matéria, não tem problema não. Corre lá no YouTube, TV Mar canal 25 e você vai conseguir nos acompanhar e assistir todas as reprises novamente, tá? Vamos começar com informação. Quem é que é noiva aí que está nos assistindo aí? Ou quem é que tem alguma amiga que é noiva? Pois é, maio mês das noivas, né? E tá acontecendo, tá acontecendo, vai acontecer aqui em Maceão, nos dias 28 e 29, uma exposição para todas essas noivas. É a quarta Expo Noivas da Dona Valmira. A gente vai saber mais detalhes agora com a gerente de marketing, Débora Mota. Muito bom dia, Débora. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao mês. Primeira vez, sinta-se em casa. Obrigada. Vamos começar falando, então, quarta edição da Expo Noivas. O que é que o pessoal vai poder esperar? Como é que vai ser esse evento? Bom, o mercado de noivas é daqueles mais promissores, né? Parece que não existe crise nem nunca existiu. O bom sonho do casamento. Todo mundo faz de tudo para realizar o sonho. De tudo, do vestido branco, de toda aquela coisa ainda existe e está sempre em alta. Então, a Dona Valmira é uma loja especializada em presente, casa e bebê. Então, nada mais justo do que atender esse público, que é o público das noivas. Esse ano, a gente está fazendo a quarta edição da Expo Noivas, que acontece nos dias 28 e 29 na nossa loja, lá na parte alta da cidade. Então, é um evento onde a gente está trazendo os maiores expositores do ramo para estarem lá presentes, fazendo as negociações, a oportunidade de fechar seu vestido de casamento, sua maquiagem, sua fotografia, sua filmagem, seu bufê, sua bebida, seu DJ. Então, a gente tem de um tudo que faz parte desse mundo casamento presente lá com preços especiais, seja desconto, seja parcelamento, seja um preço diferenciado para a noiva Dona Valmira, que estará presente nesses dois dias de evento. E aí, o grande legal, assim, que eu acho, sabe, desses eventos é que é, para quem está começando a planejar o casamento, para quem já, assim, sabe, já conversou ali com namorados, já tem pretensão de casar, já vão então começar a sondar como é que funciona esse mercado. E também até para quem já está quase casando, mas ainda não escolheu alguns fornecedores. É bom que atende a todo mundo, né, Débora? Exatamente, atende a todo esse público, ou seja, ah, não, ainda estou naquela coisa, será que ele vai me pedir em casamento, vou levo ele junto para ele já ir se animando, já vai vendo, já vai dando a noção de custo, aquela que já está com data marcada. É um mercado que a gente observa também que existe uma antecedência, às vezes tem dois, três anos antes do casamento, elas já começam a planejar, já procuram, a gente tem um setor de lista de casamento lá dentro, então já procuram as meninas, já começam a ver um pouco do que é que vai formar para casa, já procuram nossos fornecedores parceiros para dizer assim, quais são as datas, tem alguns nossos parceiros mesmo que já não tem agenda para daqui a dois anos. Então você olha assim, nossa, será que pode, né? Principalmente nesse mês de maio, dezembro, que são as datas mais procuradas, a gente já tem fornecedores que assim, ó, dependendo do final de semana, eu já não posso mais, se for durante a semana a gente tem disponibilidade. E aí você vê que casamento é planejamento mesmo, né? Pessoal, ele realmente sabe, se empolga ali para planejar todo casamento. Débora, outra coisa, serão mais de 60 fornecedores que vão estar lá participando dessa exposição, né? Da Expo Noivas, conta para a gente, são fornecedores de quê? De todo o leque que forma esse mundo casamento, né? Então a gente tem, desde o início, onde a gente começa a pensar como é que vai ser o mundo casamento, que é a escolha do cerimonial, a escolha do buffet, de quem vai ser o fotógrafo, o estilista. A gente está com três grandes estilistas do mercado que vão estar presentes lá. Uma grande variedade aí que você imaginar de forminhas, bem casados, tudo que faz parte do mundo do casamento vai estar presente lá também. Como a gente tem alguns fornecedores, aí algumas marcas que estão presentes dentro da Dona Valmira também estarão lá com algumas novidades de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Vamos oferecer também alguns cursos rápidos de culinária, como montar uma mesa, essas coisas que fazem... Para aquelas ocasiões especiais. Para aquelas ocasiões especiais. E, além de todos esses atrativos, a gente também vai fazer, em parceria com alguns fornecedores, sorteio de brindes. Então, assim, existe o sorteio para o dia da noiva, sorteio de eletrodoméstico, numa cama. Então, tudo isso são brindes que fazem parte da nossa composição e que serão sorteados nos dois dias de evento. Você falou sobre a lista de presente, né? A gente sabe que a lista de presente é um dos itens que também faz parte do casamento. Não tem nem como negar, né? Começa a se organizar, a pessoa já começa a perguntar, cadê o presente? Como é que a gente faz? E aí, vocês também vão estar oferecendo essa opção, né? Lá na própria Dona Valmira, para dar mais comodidade, né? É, a gente já tem esse serviço durante todo o ano. Durante esses dois dias, as meninas vão estar lá para atender mais de perto, né? Então, quem se cadastrar para a lista de casamento nesses dias, tem alguns descontos especiais também. Olha aí! Então, assim, mas é um serviço que já está disponível durante todo o ano. Dá uma ligadinha lá para a gente, na Dona Valmira. Ou dá uma passadinha na loja, ou procura nossas redes sociais. Manda um direct, que as meninas entram em contato. Já disponibiliza o cadastro, tudo bonitinho. Você já disponibiliza a lista de casamento lá. E além dos fornecedores, além dessa exposição, também vão ter outras atrações, né? Eu ouvi dizer que tem palestra, tem... Você até falou das atrações musicais. Conta para a gente também sobre esse outro lado da Expo Noivas. Acho que, além das palestras, das apresentações musicais, aquele assim... Ah, orquestra, que você pode contratar para o seu casamento. Então, ela faz essa degustação lá dentro. Além de tudo isso, a gente tem os três desfiles, né? Que compõem as três noites do evento. Então, no primeiro dia tem um desfile único. No segundo, na terça, a gente tem dois estilistas que estarão apresentando aí entre 10 a 15 modelos. Que é também outro ápice do evento, né? Muita noiva vai para poder ver a tendência, ver quais são as... Aquelas cores, porque nem sempre é só branco, tem o bege, então tudo isso conta. E tem aquele off-white, né? Off-white, exatamente. Ou seja, é um evento completo para você que está aí querendo se informar, você que está querendo conhecer, entrar nesse mundo, que realmente é um superuniverso, viu? A questão de casamento, né, Débora? É um universo muito grande. É, você olha assim, e diz assim, nossa... Além de toda antecipação, assim, quantidade de coisas que se movimentam para uma única data, né? Uma amiga minha casou recentemente, eu até falei isso ontem, e o tanto de coisas que ela tinha que resolver, ela só fica assim, eu não consigo nem respirar, nem pensar, é muita coisa. Você pensa que não é, né? Às vezes você acha que é só o buffet, é só a decoração, são só os móveis. Mas não é isso, não, gente, tem tanta coisa. Débora mesmo falou das forminhas, que é um detalhe super importante. E que tudo faz parte desse mundo, né? Exatamente. A decoração, as flores, a maquiagem, o cabelo. Ah, tem que registrar, então tem que fazer foto, tem que fazer vídeo. Então, tudo isso faz parte desse mundo, né? A escolha da igreja, a escolha do salão. Então, um pouco disso tudo vai estar presente lá. Até da própria aliança, de como é que vai ser. Ó, ainda tem isso, o detalhe da aliança. Tem, a gente tem fornecedores até disso lá presente. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, reforça o convite para o pessoal de casa, ficar à vontade. Fala também em contatos e redes sociais para o pessoal entrar em contato com vocês, caso eles têm alguma dúvida. Pronto. A Quarta Exponobas acontece dos dias 28 e 29. Ali, na Dona Valmira, que fica na Duval de Góis Monteiro, lá em cima. A gente está convidando, não é cobrado nenhum custo, nada. É um evento gratuito, aberto ao público. Acontece das 14 às 21 horas. E, além de todos esses fornecedores que estarão expondo lá no dia do evento, a gente convida também para participar desses sorteios, desses brindes e tentar fazer as melhores negociações. Quer saber mais informações? Seguem lá no Instagram, arroba, dona, underline, Valmira. Nos seguem e entrem em contato. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença aqui. Fica essa super dica para você. Eu te agradeço. Próxima segunda e próxima terça, 28 e 29 de maio, tem a Quarta Exposição Expo Noivas da Dona Valmira. Muito obrigada. Obrigada a você. Mais uma vez, viu? Bom dia e sucesso, não é bem? Obrigada. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí, não. Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Eu estou voltando no próximo bloco para a gente conversar sobre hérnia de disco. Já ouviu falar desse problema? Quer dizer, você vai saber já já muito mais detalhes e informações. Sai daí, não.